Pra vocês fazerem o reset da Mercedes-Benz E320-2001, beleza? Você vai ligar a chave, liga toda a chave, vem aqui na alavanquinha seletora aqui, ó, e vai lá em manutenção. Aqui eu já fiz, tá aparecendo uma chavinha só. Aí você vai na letra R, segura apertado, vai dar uma pita. Olha lá, reset. Aí aperta o R, segura apertado, vai dar uma pita agora. Beleza, foi pra 8.000 km.